Mora num lugar Uma baixada, ribeiro, violão E umas galinhas Tem no quintal Uns pés de fruta e de flor E no meu peito, por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vez por outra vou Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, grave e outras coisas que fartar Marvada, pinga, ai, ai Pego meu burrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for vai passar Do mar da burro, ai, ai Galo quando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar, a me esperar Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, 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 oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão Uma casinha inocente do meu sertão Fogo baixo aceso no fogão Fogão a lenha, ai, ai Tenho tudo aqui Umas vaquinha leiteira Um burro bão Uma baixada ribeira Um violão E umas galinha, ai, ai Tenho no quintal Nos pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Plantei alguém Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Oh, oh, oh Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vez por outra vou Na venda do vilarejo pra comprar Só o grosso grave Outras coisas que fartar Marvada pinga, ai, ai Pega meu